É muito importante o planejamento dessa mudança. Não dá pra gente sair de hoje pra amanhã e espalhar em outra coisa, né? É preciso um planejamento muito bem estruturado, inclusive um planejamento financeiro. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Tayana Borges e neste episódio de podcast eu converso com a escritora, consultora e coach de carreira Margarete Quinalha sobre transição de carreira. Pois é, muitas pessoas enfrentam a síndrome do domingo à noite. Aquele sentimento de angústia misturado com desânimo por saber que na segunda-feira estará no trabalho novamente. Então chega o momento da vida em que vemos a necessidade de mudar de direção. No entanto, ficam as dúvidas, os medos de trocar o certo pelo duvidoso. Transição de carreira é coisa séria. Ficou curioso? Então vem comigo ouvir esse bate-papo que foi maravilhoso. Eu já começo te perguntando o que é transição de carreira. Transição de carreira é quando você não está mais cabendo dentro daquela que você escolheu. Porque a gente escolhe a nossa carreira com tanta paixão, com tanto amor e de repente a gente se vê numa situação que parece que a gente não está mais feliz naquele caminho que escolheu. Então a gente acaba tendo que fazer uma transição de carreira. A gente tem que buscar a nossa felicidade. Sim, com certeza. Margarete, por onde começar a transição de carreira? Tem uma forma de planejar, uma dica de como planejar essa mudança? É muito importante o planejamento dessa mudança. Não dá para a gente sair de hoje para amanhã e espalhar em outra coisa. É preciso um planejamento muito bem estruturado, inclusive um planejamento financeiro, um aporte financeiro para que você possa fazer essa transição. E esse planejamento tem que partir de dentro para fora. Você tem que se autoconhecer, saber quais são as suas aptidões, o que o seu perfil profissional determina para que você consiga fazer a escolha. Então a primeira parte do planejamento é a escolha. O que eu quero para mim, o que combina comigo, o que tem a ver com o meu perfil e o que vai me trazer prazer e satisfação em trabalhar. Ah, bacana. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que eu preciso desenvolver, né? Que desenvolvimento de habilidades eu preciso para praticar ou para me inserir nessa nova profissão. Então esse desenvolvimento, ele tem que envolver os três âmbitos do profissional. O técnico, o comportamental e o emocional. Não dá para simplesmente separar nenhum deles. A gente tem que fazer o desenvolvimento total para chegar no sucesso, no bom resultado. Entendi. Nossa, muito bacana, doutora. Você falou aí no começo sobre planejamento financeiro. É óbvio que a gente precisa se planejar financeiramente e isso pode meio que desanimar aquela pessoa que quer mudar de carreira, mas que pensa, nossa, quanto que eu vou ter que juntar? Como que eu vou fazer esse planejamento? É o quê? É um mês, seis meses, um ano? Como é que funciona? Normalmente, esse planejamento, quando você já fez a escolha, você já está no caminho, se desenvolvendo nos três âmbitos que eu comentei, você tem que também caminhar no paralelo para esse planejamento. Não é um planejamento simples, não é planejamento de um mês, dois meses, é um planejamento para dois ou três anos. Normalmente, é isso que a gente indica. Porque vai dar tempo de você se organizar, preparar, fazer o seu plano de negócios para, então, abraçar a nova carreira. Vou chamar assim, abraçar a nova carreira. Porque isso que você comentou na pergunta, o desânimo, a desmotivação, vem mesmo. Ela é natural. Só que a gente tem que vencer essa desmotivação. E de que forma que eu vou vencer? Planejando, fazendo, cumprindo passo a passo para conseguir o objetivo. Entendi. E se a pessoa, assim, ela está infeliz, ela sabe que ela gostaria de seguir para outro caminho, mas ela não sabe para qual área ela deseja ir? Existe uma fórmula para... Porque quando a gente é adolescente, a gente faz aquele, como é que chama? O teste vocacional. Isso. Esse é mais indicado mesmo para, né, para adolescente. Mas para o profissional que quer fazer a carreira, que ele já atuou em alguma área, quer mudar, ou ele quer ter um plano B, trabalha numa coisa ou no plano A, e quer o plano B, por exemplo, para complementar a renda, né? Ele quer abrir, atuar em uma nova profissão. Para esse profissional, existe uma ferramenta, né, chamada coaching de carreira. É um método, é uma metodologia, é uma ferramenta que nós aplicamos, e ele consegue fazer a sua escolha, e eu quero deixar muito claro que quem faz a escolha é ele, não quem está aplicando a metodologia. Mas ele consegue fazer a sua escolha com certeza e segurança. Então, é uma metodologia simples. Eu posso te dizer que em quatro, cinco sessões, ele sai com a escolha, com a resposta. Com toda a certeza. Bacana. Margarete, eu fiquei pensando, pelo que você falou, às vezes você está numa carreira onde você já tem uma estabilidade. Principalmente, assim, se a sua estabilidade for muito grande, ou seja, se você estiver tendo um retorno muito alto, sua vida for tranquila, mas mesmo assim você tem a vontade de estar em outro lugar. E eu vejo isso por muitos exemplos próximos a mim. Como é que a gente faz para poder colocar a cabeça no lugar e falar, não, eu vou priorizar a minha estabilidade ou eu vou priorizar a minha felicidade? Profissionalmente, vamos dizer assim. Olha, Tayana, eu acho que tudo é uma escolha. Agora, assim, se ele está atuando em algo que está trazendo muito retorno financeiro, que ele já tem uma estabilidade, tem uma vantagem nisso. Lembra lá do planejamento que eu falei, que ele tem que se planejar financeiramente? Se ele está atuando em algo que está trazendo retorno, esse planejamento vai ajudar. Então, ele vai caminhar no paralelo com a nova profissão ou com a nova carreira. Ele continua trabalhando durante os dois ou três anos, lembra lá, né? Os dois ou três anos, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo as habilidades para a atuação na nova carreira e vai guardando financeiramente o aporte para poder atuar. Mas eu te falo com categoria agora, mesmo estando com estabilidade, mesmo ganhando super bem, mesmo você estando na sua zona de conforto, que é o que acontece. Isso daí nada mais é do que uma zona de conforto. Estou ali, estou bem, para que é que eu vou mexer? Mas se você não estiver feliz, busque a felicidade, mesmo assim. Porque lá na frente, a conta vai ser cobrada. Sim, com certeza. Sabe, então... Pode falar, doutora. Vale muito a pena, desculpa, vale muito a pena você buscar aquilo que você quer. E você não precisa viver na insegurança. Você pode continuar atuando onde está e caminhar no paralelo, até que você tenha mais segurança na nova profissão, mesmo quando você já começa a atuar no paralelo. Quando você se sentir segura, confortável, aí então você pode deixar o plano A lá que você estava atuando. Ah, e se essa é a minha próxima pergunta, o momento certo para fazer essa transição, então é quando a gente se sentir confortável já na nova carreira, vamos dizer assim, sem ter largado a outra ainda. É, no plano paralelo, sim, quando você caminha no paralelo. Mas tem pessoas que estão tão insatisfeitas que já querem sair e partir para outra coisa. Então é um pouco diferente, né? Mesmo assim, ela precisa ter o planejamento. Agora, nesse caso de duas atuações, sim, você está correta. No caso das pessoas onde elas já são bem-sucedidas, mas elas não estão felizes na escolha que elas fizeram dessa carreira, existe também aquele receio de não ser tão competente na nova carreira que ela escolheu do que na antiga? Existe, sim. Isso é uma fragilidade do profissional, né? De ele sentir essa insegurança, de ter esse medo. Existe. Mas uma vantagem que o profissional tem quando ele faz uma transição e ele já atuou numa área com bastante tempo ou com estabilidade, teve até sucesso naquela área, só que hoje ele não se sente mais confortável, é que ele não vai partir do zero. Ele vai partir de onde ele parou. Mesmo que ele vá para uma profissão nova, porque a bagagem que você adquiriu, a experiência que você adquiriu na atuação anterior, você carrega com você e isso é um investimento que você fez em você. Com certeza. E isso te ajuda muito na nova carreira. Com certeza. Então ele não parte do zero. Muito bom, Margarete. Eu sei que você tem um livro sobre o assunto, né? Sobre essa, vamos dizer assim, transição de carreira. Qual que é esse livro? Fala aí para os ouvintes. Ele está acessível gratuitamente na internet? Isso mesmo. É um e-book, tá? Chama Transição de Carreira, o que tem mais a minha cara. Ele está disponível. E agora você me pegou de surpresa. Eu estou aberta aqui, ó. É Margarete. Anotem aí, ouvintes. Margarete Quinalha. Só que o Quinalha se pronuncia. No final, a gente passa de novo aí o endereço. Tem lá o e-book dela, que é gratuito para vocês olharem aqui, gente. Transição de Carreira, o que tem mais a minha cara. Certo, Margarete? Isso mesmo. É só entrar lá e baixar o e-book. Hum, muito legal, gente. Está aí, ó. Acessível a todos os ouvintes que estiverem interessados, que estiverem passando por esse momento, mas não sabem aí como, né? Saindo da zona de conforto para poder começar. Então, está aí o e-book para vocês acessarem. Esse e-book é gratuito, né? É gratuito. Ah, show de bola. Margarete, mais alguma coisa que você gostaria de passar para os ouvintes sobre o assunto? É, na verdade, assim, só mais um recadinho, assim. Sim, claro. Para todos os profissionais, independente de qualquer coisa, a responsabilidade de cuidar da carreira é de cada um. Existe um equívoco, Tayana, que os profissionais cometem, que é achar que as empresas onde eles trabalham é que cuidam da carreira deles. Isso não é verdade. As empresas, elas têm, sim, elas dão, sim, uma ajuda, elas têm empresas que até oferecem apoio para o profissional estudar, treinar, fazer cursos, mas isso não basta porque o objetivo da empresa é diferente do objetivo do profissional. A empresa, ela busca sucesso financeiro, lucro financeiro, marca, né? A divulgação da marca dela no mercado e tudo mais. O profissional olha de uma maneira diferente. Ele tem que olhar para dentro, para a sua própria carreira e ele tem que caminhar no paralelo. Quando ele trabalha numa empresa e ele tem a carreira dele, ela tem que trabalhar no paralelo. Ele tem que se autodesenvolver com foco no objetivo dele e não no objetivo da empresa. Nossa, muito bom. Margarete, muito bom. Eu sei porque eu já passei por um momento desse. Eu conheço muitas pessoas próximas a mim que já passaram por esse momento e a gente fica meio que numa zona de conforto com medo de dar o pontapé inicial. Será que eu estou fazendo certo ou não, né? Será que eu vou ser competente na próxima área ou não? Será que eu vou ter o mesmo sucesso, tanto financeiramente quanto da minha carreira, na outra ou não? Então, eu achei muito bacana o que você trouxe aqui. E, ouvintes, mais uma vez, ela tem um e-book gratuito na internet, Transição de Carreira, O que tem mais a minha cara? Lá vocês vão conseguir ter algo mais amplo do que a gente trouxe aqui na entrevista, né, Margarete? Isso mesmo. Vocês vão conseguir entender um pouquinho esse momento do mercado de trabalho, né, que nós estamos vivendo e também conhecer as ferramentas para tirar todas essas dúvidas e dar o primeiro passo ali para fazer a Transição de Carreira e também o Planejamento de Carreira. Muito legal. Margarete, a entrevista foi maravilhosa. Eu agradeço e já deixo aí um convite para uma próxima entrevista. Você gostaria de deixar mais algum recado? Não, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Obrigada, Tayana. Obrigada, Rádio Nacional. Adorei participar. Conte comigo sempre. Obrigada. Nós que agradecemos, gente. Uma boa tarde. Tchau, tchau, Margarete. Boa tarde. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.